Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Segundo informações divulgadas pelo site G1, a atriz Nisete Bruno acaba de falecer. Ela morreu na manhã deste domingo, dia 20, aos 87 anos. Ela estava internada com Covid-19 na unidade de terapia intensiva, a UTI, da Casa de Saúde de São José, na zona sul do Rio. De acordo com um boletim médico divulgado neste domingo, dia 20, o estado de saúde de Nisete era considerado muito grave. Ela estava sedada e dependendo de ventilação mecânica. As informações foram confirmadas pelo hospital por volta de 1h20 da tarde. De acordo com a Casa de Saúde de São José, ela morreu por complicações da Covid-19. Ela faleceu às 11h40 após a complicação da doença. O hospital acabou se solidarizando com a família neste momento de grande tristeza. A filha de Nisete, também atriz, Bete Goulart, fez uma corrente de orações nas redes sociais pela recuperação da mãe. Porém, infelizmente, neste domingo, a atriz veterana, que trabalhou muitos anos na Globo, nos deixou. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo sua opinião e até os próximos vídeos.